Alerta em Jundiaí contra a Covid-19. O prefeito Luiz Fernando Machado anunciou medidas de restrição, maiores até, não é? Vamos saber dos detalhes com o repórter Esdras Pereira. É fechando o cerco a Covid-19 da cidade. Esdras, boa noite. Com certeza, Barazal. Muito boa noite pra você, pra todos que nos acompanham. O prefeito Luiz Fernando Machado, também gestores da prefeitura de Jundiaí, participaram de uma transmissão ao vivo hoje pra anunciar algumas novas restrições lá na cidade. Como eu adiantei aqui, uma das principais é relacionada aos supermercados lá da cidade, que passam a operar com a capacidade de 20%. E a exemplo daqui de Sorocaba determina que apenas uma pessoa por família entre nesses supermercados. Nessa transmissão ao vivo, também, o prefeito Luiz Fernando Machado disse que, como você comentou aí, vai fechar o cerco, né? Principalmente nos bairros Caxambu, Santa Clara e Vale Azul, que são bairros que costumam registrar aglomerações lá na cidade de Jundiaí. O prefeito também lembrou sobre as barreiras sanitárias lá na cidade de Jundiaí e disse que o transporte coletivo vai ter restrições no sábado e no domingo. Mas no decreto da prefeitura de Jundiaí não há detalhes sobre essas restrições, apenas indica que vai ter essa restrição pra tentar desestimular a circulação da população no transporte coletivo. Vamos ouvir, Barazá, um desabafo do prefeito de Jundiaí em relação aos supermercados, então. Inadmissível que os nossos supermercados ainda façam estímulo à venda de produtos que não são essenciais. Eu não consigo compreender uma promoção de eletrodoméstico, sendo que as lojas do centro de eletrodomésticos estão fechadas. E que esses supermercados façam esse tipo de divulgação e promovem aglomeração. Por que que promove? Porque o preço é atrativo. Não é momento pra isso. O supermercado, ele está aberto com a característica clara do serviço essencial. Supermercado, portanto, proibição de venda de produtos não essenciais e redução da capacidade do estabelecimento em 20%. Nós vamos fiscalizar os supermercados que não estiverem cumprindo com a regra de que somente 20% da sua ocupação está autorizada. E o acesso será controlado pra que um único consumidor por família, por família, entre no supermercado. Não faz nenhum sentido. Marazal, uma última informação que a assessoria de imprensa de Jundiaí praticamente acabou de me passar. Está proibida a venda de bebidas alcoólicas também nos supermercados a partir da meia-noite deste sábado até as 6 horas da manhã de segunda-feira. Supermercado, bem como você falou, só alimentos essenciais podem vender. Isso daí é a indicação. E quando você falou restrição no transporte coletivo, é importante a gente informar, no final de semana principalmente, isso significa dizer menos ônibus na rua, uma frota menor nas ruas no transporte coletivo em Jundiaí. Só que a prefeitura não informou a quantidade de ônibus que vai ser retirada, né, Esdras? Exatamente, Barazal. Até já tem o decreto publicado, depois dessa transmissão ao vivo. Mas não tem um indicativo, há capacidade de 50%, operação de 50%, então a gente fica meio sem essa informação nesse momento. Mas isso é importante, as pessoas podem prestar atenção ao sair na rua para usar o transporte coletivo. Obrigado, Esdras.